Salve, salve, rapaziada! Jota Quest na área, como é que tá todo mundo? Gente, ó, carnaval tá chegando e eu tenho um convite mais que especial. No dia 12 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, você é o nosso convidado pra uma live. É a E-Carnaval Sul América 125 anos. Uma live pra gente curtir o carnaval com segurança. É isso aí, Jota Quest, Preta Gil, Pericles e Belmarques reunidos numa festa de carnaval celebrando 125 anos na Sul América. É isso aí, você pode curtir essa live através do canal do YouTube da Sul América ou nos canais Like e 500 da Claro TV. Carnaval é por aqui. Sexta-feira de carnaval, 12 de fevereiro e Carnaval Sul América 125 anos. Até lá!